Boa tarde! Boa tarde! Agora fala àquela mulher sem sonho Que um dia perdeu um norte e continua perdida Anda vai dar-lhe uma palavra singela Que bondade vai crescer Volta a gritar na vida Vai lá falar àquela quem chama-lhe E que pintou ainda há pouco mais um quadro lhe expoar Vai-lhe dizer que ela deve ter nação Com tintas de coração o alcançado é sem falar Vai lá falar com o amor de lá Não fiques contrariado E seja para quem for Vai lá falar Aperta a mão quem passa Porque ao longo da alcança É preciso noção Para falar ao teu amigo de infância Que por qualquer circunstância Pede-te igual a poderá dizer Ainda vai dar o teu pão e o teu vinho Vai o todo o teu carinho Para que deixe-me sofrer Vai lá falar àquela que já foi tua E nunca mais toque tua A sempre viver sem ti Vale dizer que vivos arrependido Por não tê-nos compreendido A paixão de aliança Vai lá falar 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 Aperta a mão a quem passa Porque ao longo da alcança É preciso noção Porque ao longo da alcança Vai lá Thompson Faz a mão a quem Vai lá ecc Massa Vamosезatório Para mais Após a qualidade